Donut! Fala com isso, mãe! Você está ficando maluca! Ah, não, garaninha! Está piorando! Por favor, deixa o like aí para ajudar! Deixa o like! Donut! Não está dando certo! Mas eu tive uma ideia! Eu vou pegar o prato dela e sair correndo! Me deseje em sorte! Meus Donut! E aí, galerinha! Beleza? Eu sou o Alex! E eu sou a Lau! Bem-vindo ao canal Alex Go! Os Simpsons estão ficando malucos de tanto comer Donuts! E hoje nós vamos salvar eles! Mas antes, se inscreve aí no canal! Ative o sininho! E agora bora... Para o jogo! Estamos aqui em Springfield! E algo terrível aconteceu com os Donuts, galerinha! Eles foram infectados! E a família Simpson comeu e está ficando maluca! Vamos tirar os Donuts dele? Bora arrancar! Vocês ajudam a gente? Temos que encontrar toda a família Simpson, pegar os Donuts e levar para onde, hein? Bora ver como que essa zona segura! Hum, o que é isso? Esse não é o Bart Simpsons, né? Claro que não! Não é, galera! Comentem aí! Não é o Bart! Comer rosquinhas aqui! Não vamos comer rosquinhas? Alex, não pode comer rosquinha, Alex! O que é isso? Pai! Pai, não come rosquinha, pai! Elas estão infectadas! Vê o que acontece com a rosquinha! É! Alex, bora! Bora! Bora arrancar as rosquinhas de todo mundo! A gente precisa impedir essa loucura! Eu vou pegar da Lisa! A Lisa está atrás da escola! Deve estar lá quietinha, comendo a rosquinha dela! Essa é a Lisa? Aham! Por que ela está com essa cara bizarra? Ai, essa rosquinha calma, Belize! Calma, Belize! Ninguém tira de mim! Achei! Ela está rindo! Não, a gente já está com 24 pontos! Eu estou a mais preocupada que ela vai acabar com a nossa raça já já! Mar... Ah, não! Eu falei! Não, eu vou pegar da Scrooge! Oste! Um palhaço super assustador e terrível e medonho! Ah, não! Não, Octavio! A gente ia pegar! Não foi dessa vez! Bart Simpson! Ué, espera! A cara dele! Que medonho! O que ele está falando? Please, Andy Bradley! Por favor, alguma coisa! E viramos lenda! Olha a cara do Homer! Mas vamos pegar antes que alguém pegue! Ele parece um alienígena, Alec! Parece muito! Ele parece um ET mal criado! Olha o jeito que ele vem correndo! As pernas dele, Alec! Ai! Não acredite nisso! Cantando uma música! Ele sentou em cima da gente! Mãe, ele canta uma música, né? Sim! Eu também canto, olha! Peraí, peraí que eu canto melhor, ó! Ah, não! Ah, não! Cat Boob! Esse quanto é isso? Ui! Monstro! Tem um monstro! Quem que é um monstro? Eu não sei, mas não deve ser legal tirar a rosquinha do monstro! Ele parece uma planta! Do Planta vs. Olo! É, uma planta! Uma planta alienígena com a cara do Bart! Olha isso! Ele roda a cabeça que nem maluco! Ele é um po... Gente! Olha, é muito rápido! Vai no monstro! Vai! Quer dizer, vai no crush! Opa! Mãe, vamos ver uma coisa na loja? Onde que é a loja? Onde que é a loja? A gente não tem quase nada de pontos, Alec! O que é isso? Uma super banana? Ah, que é 10 mil! Casca de banana gigante! Caneta brilhante! Poção do pulo! Visão noturna! Suco de laranja! Molho quente! Banana pequena! E um raio congelado! Mas a gente não pode comprar nada que é legal! Eu quero comprar! O Alec quer comprar poção do pulo, galera! Comprei! Eu voto em juntar dinheiro pra casca de banana gigante! Eu também! Vamos bolar um plano aqui pra acabar com essas rosquinhas? Vem cá, todo mundo! Todo mundo! Vamos conversar aqui! Bolamos um plano, gente! Ah, não! Ficou noite! A noite tudo é mais perigoso! Olha lá! Tem Bart, Marty e Lisa logo ali do outro lado! Bora! Bora, 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 bora! Eu vou pegar! Vocês vão ver só! Você não vai pegar nada não! Você sai daqui! Só pega, mãe! Pode que alguém pegue! Olha como tá os braços dela por dentro dela! Mãe, alguém vai pegar! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu tô com medo! Olha lá! Peguei! Peguei duas! Agora, Lisa, é sua vez! Gente, pegamos de três! A gente tem que... Não! Não tem como! É impossível! Por que você não tá usando seu pulo? Poção de pulo! Olha! Nossa, gente! Super pulo isso! Não! 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 Eu vou pegar! Eu vou pegar! Eu vou pegar! O pai pegou? Uhum! Olha a cara da Lisa! Ela ficou muito brava! Aí, vela! Pega! Eu pego! Agora eu pego! Me dá aqui! Mas é seu pulo! Ah, meu Deus! Ai, meu Deus! Ah, já é seu pulo! Olha só! Vamos levar o primeiro donut! Yahoo! Mas eu não posso comer, não! Não, não posso comer! Come! Mãe! Alec, vai! Olha isso! Eram cinco rosquinhas! O que você fez, Alec? Olha isso! A gente ficou doidão! Cuidão! Estamos sorrindo à toa! O que é isso? É festa do donut! Meu Deus do céu, galerinha! É porque a gente conseguiu! Meu Deus! Olha o cotinheiro! A gente está conseguindo! Estamos um passo mais perto de acabar com essa infecção! Moreu agora! Agorinha! Quem aí entendeu? Quando a gente entra na zona segura, o donut não fica mais infectado! É assim que a gente tem que salvar todo mundo! Olha! É a gente aqui! Aham! Mas a gente está aqui! E a gente está ali! Como é que é, rapaz? Mas, mãe, a gente está aqui! É porque a gente não estava aqui de verdade! Entra na zona segura! A gente está super perto! Ai! Ele vai te pegar! Ele é muito rápido! Olha aqui do lado! Olha aqui do lado! Quem está aqui? Quem? O Krusty! Você pegou? Aham! Você não pegou, não! Ah! Vai! Pega! Zona segura! Zona segura! Vamos desinfectar! Zona segura! Eu não estou nem vendo a zona segura! Cadê a zona segura? Ali! Estamos muito perto! Estamos muito perto! Será que o Krusty está chegando? Eu tenho medo de palhaços! Olha aqui! Olha lá! Vamos lá! Muitos donuts para a nossa barriguinha! Tem muitos! Eu estou amando comer donuts! Será que eles estão? Morrei! Morrei! Tudo errado! Já foi do Homer, da Lisa e do Krusty! Falta a Margie e a Maggie! Então, logo ali! Vamos pegar a Margie e a Merrick! Merrick? Maggie! A gente vai pegar isso! A gente vai te salvar! Tá bom? Você vai tirar essa cara feia da sua cara! Olha aqui! Cadê a zona segura? Ela está vindo que nem doida atrás da gente! Eu acho que você se perdeu! Eu acho! E você se perdeu! Eu estou com R$701! R$701! Qual é o seu personagem do Simpsons favorito? Olha lá! Ah, Lick! Você está vendo a zona segura? Monstro! Será que a gente consegue de dois? Ah, mas o monstro é rápido! Ele vai pegar a gente! Vai! Vai sim! Você nem sabe onde que está a zona segura! Olá, galera! Olá, galera! O monstro tá chegando Meu Deus, meu teletransporte É porque ele é um monstro alienígena Ele tem superpoderes Eu tenho medo A Marte, galera, é agora A hora é agora Não, mas eu já peguei Cadê as horas seguras? Ali, ali, gente, tamo perto, tamo perto Por favor, dormi pra casa Não vou arriscar pegar o do monstro Porque senão ele destrói a gente Ele é muito rápido, né, Alec? Olha só Eu não acredito Ué, pega Ela não entra na zona segura Vai, velho, já vai Socorro Pega as rosquinhas Vamos pegar, vamos pegar Muitas rosquinhas É a minha primeira vez pegando rosquinhas, galera Gostas, gostas, gostas Olha lá, que beleza Quase mil pontos Quase Ai, meu Deus, não acaba Não acaba, não, por favor Aí, você ficou com 122 pontos Quase 2 mil Pega o do Bart Que a gente não pegou ainda Exatamente Falta o Bart Olha aqui, uma joia preciosa Ah, não vai nisso Não pode? O que que era aquilo? Aquilo era uma joia, mas é pra pegar o Bart Mas eu queria uma joia Não é Bart Mãe Não 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 acredito que a gente não pegou Todo mundo veio atrás do Bart, galera Mas eu vou pegar Me dá, mãe Não, peraí Pegou de novo Meu Deus do céu O Octavio tá armado, você viu? Mãe, ele tá com uma arma de gelo Bart, você é nosso Não tem escapatória Não adianta ficar aí lambendo os dedos Ah, não Cadê a zona segura? Subiu Ele tá chegando perto Ele tá chegando perto É o nosso fim, galera Não é Não é, mãe Não fala isso Corre, corre Ah, ele tá lendo Uje, Alec Não Corre dele Corre dele Vai Pra frente Cadê a zona segunda? Mãe, eu fui nesse ônibus Será que a gente consegue escapar daqui? Sim E o Crush tá lá em cima, Alec Cuidado Cuidado Não reele O Bart não consegue subir no ônibus Com mil reais Alec, é só ficar aqui e esperar os pontos subirem Bora ficar aqui Que legal, galera E a gente vai conseguir muitos pontos Ah, não Você tá me zoando Era a nossa chance de conseguir muitos pontos Vou pegar de novo, Alec Vou pegar de novo, gostei disso Ó, acorda aí Precisa de ajuda? O que é esse povo? Tá tudo azul É o Guga Guga Magal Pega da Margie Mas eu quero pegar do Bart Pra gente conseguir muitos pontos Mas mãe, depois ele vai sair Da Meg A gente já não pegou da Meg? Não O Guga pegou Que pena A nossa missão agora, Alec É conseguir dois mil pontos Pra pegar a banana gigante Eu tô malucão, eu tô malucão Esse donut é muito gostoso Vamos pegar, vamos pegar Não, não pega Não peguei, não peguei Vamos direto pra escola E consegui muitos pontinhos Nós já estamos conseguindo Porque a gente tá pegando Agora eu saquei Tá muito longe Ele não é de nada, galera O Bart é muito fraquinho Muito fraquinho Vamos subir aqui Uhul Todo mundo olhando pra pontuação Que a gente vai conseguir Eu vou te pegar Eu vou te pegar Você vai me sobe Faz o meu donut Não devolva Você vai devolver, Alec? Não Vocês acham que a gente Deve devolver o donut? Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Só não pode ficar de noite, né, Alec? Olha os pontinhos Que lindos Alguém aí sabia desse bug? Duvido Só a gente descobriu Agora vocês podem ir lá jogar E conseguir mais pontos também É E todo mundo veio aqui Fazer companhia pra gente, Alec Tá todo mundo junto Que legal Não fique de noite Eu preciso de dois mil pontos Dois mil pontos Fica Acabou Mas mãe Só quando fica de dia que para? É Então a gente tem mais um tempinho extra Será que a gente tenta ir pra zona segura, Alec? Não Mas já vai ficar de dia Pelo menos a gente vai Tá bom, tenta Vamos tentar? Vai por trás, não pela frente Vai correndo Me dá Eu vou, eu vou, Alec Não Eu vou Não Falei Eu de cálculo Pega o da Lisa Lisa Bora pra zona segura Bora pra zona segura Acabar com essa infecção Pega da Margui De duas Que ousado, hein Será que vai dar certo? A zona segura tá tão perto, Alec Tá tão perto Será que vai dar donuts em dobro? Yummy donuts from the sky Yummy donuts from the sky Ganhe pãos roubando e comendo rosquinhas Legal Mas a gente não tá roubando Se tá ali não é roubado, né? Aham Achado não é roubado Pega ladrão Falta muito pouco Falta 500 Ai, meu Deus Quem falta a gente pegar? Já pegamos de dois O Bart A gente não levou pra lá, né? Falta o Bart e o monstro Só eles, galera Mãe, olha O Bart a gente só levou Ah, mas o Bart já tá pego Não tá pego, não Pega o do Bart e leva pra zona segura E daí só vai faltar do monstro O monstro é o mais difícil de todos Sim Eu não sei se a gente vai conseguir O que que é isso? O monstro Não pega, não pega Ele vai acabar com a gente antes Se a gente chegar lá Ele é muito forte Você tá perdido, Alec Não tô Tá, cadê a zona segura? Cadê a zona segura? Me fala, me Fala, me fala, me fala Me fala, me fala Ali, tá tão perto E o monstro tá na nossa cola O monstro vai acabar com a gente, Alec O monstro vai acabar Não acredito! Passou! Pegamos os donuts de todo mundo Vamos conseguir os pontos E já voltamos com a super banana? Uma hora depois Falta só 14 pontos, galera Vamos correr de algum dos Simpsons pra conseguir? Quem vocês acham que devemos pegar? O Bart? Ou o Homer? O Homer ou o Bart? Homer ou Bart? Deixa Homer! 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 Deixa aí nos comentários Homer ou Bart? Vamos contar até três, Alec Um, dois, três, Bart! Meu Deus, que rápido! Oxe, você tá... Homer! Homer! Vamos pegar do Homer e conseguir os nossos últimos 14 pontos É porque eu gosto da musiquinha dele Ah, é verdade! Ele canta uma musiquinha da hora, galera Todo mundo cantando junto Vocês nunca vão pegar o meu donut! Pega! É agora! Ah! 14 pontos! Só precisamos de 14 pontos, galera! Mas é a zona? Aqui não precisa! É só correr dele! A gente vai conseguir! 98! 99! 2 mil, galera! Eu morro! Corre, corre, corre! Eu morro! É a hora da super banana! Quem quer ver a super banana? Eu quero! Emoji de banana nos comentários! Comentários! Peraí, Alec! Todo mundo deixou os emojis? Sim, senhor! Casca de banana gigante! Vai sobrar 4 reais! A gente nem precisa disso! É! Vamos lá! Vamos descobrir pra que serve essa super... Meu Deus! Meu Deus! O que vocês acharam da nossa super banana? Olha aqui! A gente pode esconder pessoas dentro dela! Vem cá, Arthur! Vem cá, Arthur! Vamos descobrir se os Simpsons escorregam com tudo na super banana! É! Romero, Romero! Sempre é o Romer? O Romer é a nossa vítima fatal! Coloca aí! Vai! Olá! Todo mundo preparado? Vai! Vai! Vem aqui! Você viu o gritinho que ele deu? Uhum! Ah! Ele caiu? Cadê? Ele sumiu! Ele voou! Ele voou! Ele tá voltando! Ele tá... Ele tá voltando! Vamos fazer ele escorregar de novo! Galera, olha só! Olha isso! Uou! Galera, vocês viram isso? Foi muito engraçado! Olha o tanto de inscritos que tá aqui com a gente! Meu Deus! Meu Deus! Valeu! Valeu! Cris, Gato, Alana, Team Blocks, Ocávio! Matias, Ninja, Vim, Cinco, Jareiro! Matias, Dereck, Duolingo! Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal! Ativa o sininho! Tchau! Fui! Tchau! Eu sou uma banana, escorregue em mim!